O nosso caro cliente Richard, da cidade de Contagem, Minas Gerais, fez a compra pelo Mercado Livre, pagando pelo Mercado Pago. Ele está levando o automodelo HSP Monster Truck, escala 1x8, com motor SH21 CXP Nitro, tração 4x4, duas marchas, novo, completo, montado, original, pronto para rodar, excelente arrancada, excelente desempenho, um dos melhores do mercado. A HSP vende carros e peças e acessórios para vários países do mundo e fornece produtos para diversas marcas conhecidas no mercado. Eu vou mostrar os itens que acompanham o carrinho. O Starter Kit é um brinde, ele já é composto por aquecedor de vela, que já possui a própria bateria conectada. O carregador da bateria do aquecedor de velas está dentro dessa caixinha. Vai também chave estrela grande, chave estrela pequena, recipiente de combustível vazio, você vê aqui a tampa e o cano do recipiente de combustível. Vai a chave de fenda e chave Philips. Controle remoto 2.4 GHz, um dos melhores do mercado. Excelente qualidade. Vai o manual do controle remoto e o manual do automodelo. Ali está a caixinha original do produto, HSP Monster Truck. Eu vou tirar aqui a bolha para mostrar os detalhes da máquina. Tem que tirar os grampos aqui. Os grampinhos da bolha. Nosso cliente escolheu a bolha na cor verde. Excelente escolha, anote os detalhes da roda cromada, os detalhes da borracha dos pneus. O tanquinho já instalado, filtro de ar, carburador tudo bonitinho, montadinho, zerinho. Engrenagem central de aço, grande durabilidade, escapamento cromado esportivo. Torres de amortecedor dianteiro e traseiro metálicas. Chassis de alumínio. Suspensão muito resistente. Ele tem tração 4x4 e duas marchas, duas velocidades. Motor SH21. Você não pode pegar esse caim e sair dando pau, dando ferro nele, sem que primeiro seja feito o necessário processo de amaciamento. Porque se você sair correndo aí, sem amaciar o motor, você vai fazer ele ferver, travar e quebrar. E com isso você perde a garantia do seu automodelo automaticamente. Ferveu, travou e quebrou o motor, você perde a garantia. Então, o que tem que fazer? Você tem que amaciar esse motor antes de fazer o uso normal dele. Você vai gastar alguns tanques de combustível, cerca de 6 tanquinhos de combustível nitro, 20%. Deixando o motor girar em marcha lenta. Deixe o carrinho parado lá, se precisar, coloque um ventilador para não superaquecer o motor. E deixe ele girando em marcha lenta. Durante o processo de amaciamento, você não pode fazer esse motor girar em alta rotação. Porque corre o risco de fazer ele ferver, travar e quebrar. Você vai receber instruções via e-mail sobre como fazer esse processo. E se tiver alguma dúvida, fale com a gente também. Você vai encontrar muita matéria sobre amaciamento de motor, manutenção de carro, ajuste de carburador, motor. Tudo a respeito de automodelo nitro. Você vai encontrar em vídeos no YouTube. Sem contar que tem muita matéria em fórum, na internet. Não falta assunto a respeito de automodelos movidos a nitro. Que já é uma onda no mercado. Feito o amaciamento, você está garantindo uma vida útil mais longa para o seu motor SH21. E é só correr para o abraço e se divertir. Excelente arrancada, excelente desempenho, esse automodelo. Eu vou colocar novamente aqui a bolha para ficar caracterizado a imagem do Monster Truck. Quem comprou ou gostou, quem tem esse carrinho se diverte, basta. Está aí, automodelo Monster Truck, escala 1x8. Verde, conforme a escolha do nosso comprador. Muito bonito o automodelo, excelente escolha. Precisando de outros itens, nós temos ali, deixa eu mostrar. Drone, o equivalente ao DJI Phantom, é o CX20. Excelente qualidade, porém por menos da metade do preço de um Phantom. E barquinho lancha, essa lancha corre a 55 km por hora. É um canhão de velocidade. Temos esses itens no Mercado Livre e no nosso site www.pedixcomercial. Temos, portanto, a satisfação de atender o nosso caro cliente Richard, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Pedixcomercial, um grande... só um detalhe. Ele não está levando esses itens, o drone nem a lancha, certo? O kit da compra do nosso comprador é aqui, a caixinha original da HSP, o automodelo HSP Monster Truck. Leva o Starter Kit, controle remoto, manual, certo? Esse é o produto da compra. Aqueles ali eu só mostrei como referência. Para não dar uma... confusãozinha aí. Pedixcomercial, um grande abraço.